Música Sou O que sou O que é isso? Robinson, encosta por esse lado. O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não. Espera. Não, não. Deixa logo, alter M acceptor. Então... Para ficar menos. Mais de novo. Quem gosta? Não, não, não. Pense como poucaовой. Espera. Espera! Já desistiu um bambam! Não, não. Mexa de novo. Espera, espera, espera. Não tem que fazer para o curruguele. E a curruguelele. Esroba lá, prova. Espera, espera. Vai, prova. Não olha para ele. Tira... Leva e coisa, mete na boca. Cozinho? Não, tira lá para pôrnato já. O que é? Não tem que fazer para o cabruguele. Não tem que fazer para o cabruguele. Vai, prova. Vai lá para o cabruguele. Antes de ir embora.